Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora É agora mulher, estou indo embora Já era, tudo acabou Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou o meu coração E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Ninguém me segura agora